Olá, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Robson Francisco e eu sou do canal Pomar Melange. Bom, e o vídeo de hoje é bastante simples. É como plantar melancia desde a semente. Eu, particularmente, nunca experimentei essa melancia. Se você já experimentou, você pode deixar aí no canal a descrição de como que é o sabor dessa melancia. Eu comprei ela na semente, mas pela curiosidade. Eu não sei se ela é boa para cá, para a minha região. Pelo que eu vi aqui, a melancia Charleston Grey, ela deve ser plantada por semente de março a outubro. Como estamos em outubro, eu resolvi também comprar essa semente. A semente dela são essas daqui. São bastante diferentes da semente comum, da melancia comum. Ó, muito diferente mesmo. Como de costume, eu sempre dou uma pré-hidratada nela antes de colocar no substrato. Se for o caso de vocês, pode estar utilizando também a terra vegetal ou o substrato que você normalmente costuma utilizar. Eu vou utilizar aqui o húmus de mioca, que é o que eu estou utilizando de um tempo para cá e está me dando bastante resultado. Ó, ele pede para que faça uma cova de 30 por 30, que faça uma pré-adubação no local, se você for colocar na cova. É, irrigar e colocar a profundidade de 2 centímetros da cova que você vai fazer. Quando for mais ou menos em 105 dias, você pode estar cultivando e tendo uma melancia que pode pesar de 10 a 18 quilos. Nossa, muito grande. Mas, vamos aqui o que interessa. Eu vou colocar o meu húmus de mioca. Ele está bastante seco, mas depois que eu hidratar, ele vai ficar bastante úmido também. Pede-se que coloque no mínimo 3 horas de sol pela manhã. O solzinho da manhã é bem melhor do que o sol da tarde. O sol da tarde costuma a queimar. Ele pede aqui que se coloque 3 centímetros. Então, eu vou fazer uma fenda aqui e vou colocar as 3 sementes no único local, no centro. Pronto. E agora eu vou jogar a semente. Bom, elas estão boiando, né? Eu acredito porque estão bastante secas. Ela não hidratou o suficiente para baixar. Mas, eu acredito que elas irão germinar. Eu vou cobrir aqui o restante. Depois que eu borrifar aqui, eu vou completar um pouquinho com a terra. Aliás, com o humo. Certo? Se você está gostando do vídeo, então, se inscreva, curta, dê um joinha. Se você também não gostou do vídeo, você coloca aí, dá um dislike e escreve embaixo porque você não gostou. Isso vai estar me ajudando para que nos próximos vídeos eu faça melhor do que esse. Tá bom? Obrigado por você já ter assistido até aqui. Até mais.